Muita consistência e um psicológico muito forte. Vamos então para o tie-break. Emanuel começa sacando. Pedro Solberg levanta lá em cima. Jorginho! Cravada! Muito bom! Excelente a participação no lance do Jorginho. Olha, é o último set do campeonato do ano da dupla Alisson Emanuel. E por isso passa a ser um tie-break histórico para a vida, para a história também aí do vôlei de praia. Alisson lá em cima. Emanuel! A bola explodiu no peito do Jorginho. Não deu defesa. Tudo igual. Um a um no terceiro e último set. A temporada está terminando hoje. É a quinta etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. A bola bate na fita. Vem o Pedro Solberg. Ergueu. Na diagonal tentou o Jorginho. Conseguiu salvar o Emanuel. Vem para cortar. Jorginho no fundo da quadra de novo. Levantamento do Solberg. Para o Jorginho que tira do bloqueio do Alisson. E o Jorginho chama a torcida para jogar com a dupla. Ele quer ouvir a torcida. Quer ouvir o público que se manifeste da resposta à altura dessa decisão. Ele largou a primeira. Não foi tão curta. Agora na segunda ele largou bem curtinha entre o Emanuel e o Alisson. Alisson. Lá no alto. Emanuel. Pancada no pancadão. Emanuel. Solta o braço. Mais um ponto. Esse ataque é sensacional. Ele vem no embalo da passada. E ataca para o fundo. No meio. Tirando da defesa. Ponto certo. 2 a 2. Emanuel. Foi buscar a bola. O Pedro Solberg. Jorge. Pedro Solberg. E agora exagerou na cortada. Bola para fora. Alisson e Emanuel. Passam a frente. 3 a 2 na decisão. Vale. Medalha de ouro. A temporada está terminando hoje. Mas o circuito brasileiro de vôlei de praia se estica até 2014 com mais 4 etapas. O ano que vem. Mas é o último jogo desta temporada. Para o ano. Para 2013. As emoções do vôlei de praia e do circuito brasileiro terminam aqui. Pedro Solberg. Jorginho no alto. Pedro Solberg tirou do bloqueio do Alisson. O Alisson com a bola. Emanuel que salvou da primeira vez. Agora finaliza com autoridade. Com a marca. Com o talento. Com a força. Com toda a experiência. Num jogo tão equilibrado como esse. Os erros comprometem mesmo a partida. Pedro agora está com dificuldades ali de virar a bola. E Alisson e Emanuel passam a frente. Alisson. Pedro Solberg. O Jorge lá no alto. Pedro Solberg. Outra vez o Alisson foi para bloquear. Olha essa bola de novo. No bloqueio. Não passa. Não passa de novo. Bloqueia no alto. Alisson. Foi o quinto bloqueio do Alisson. Não é à toa que ele foi apelidado de mamute pelo jogador Billy. Ele é um jogador grande e forte. Ele adora esse apelido. Ele até fez uma tatuagem na costela de um mamute. E agora tempo solicitado aí para a dupla. Jorge e Pedro Solberg com 8 a 5. na atmosfera aqui da arena montada em São José Santa Catarina na arena Beira Mar. Com a participação excepcional do público superlotando as dependências da arena. Sacando o Alisson. Jorginho levantamento. Soltou o braço. Pedro Solberg. Pronto do Solberg agora. E aí o Jorginho tinha pedido exatamente para o Pedro Solberg atacar mais essa bola. Porque o Emanuel está solto ali na defesa para as largadas. E estavam na dúvida em quem continuasse no Emanuel ou no Alisson. Porque eles não estão quebrando mais o passe do Emanuel. Recebeu o Emanuel. O Alisson. Para o Emanuel de novo. Nolo ponto de Alisson. Emanuel. 15 pontos já nesse terceiro sete. Inversão de lado agora. Muda o posicionamento. Os atletas as duplas agora na quadra. Realmente o Emanuel está passando bem. Vindo com potência no ataque. Virando todas as bolas. E aí deixa aquela insegurança. Sabe em quem? No mamute? Difícil, né? 9 a 6. Emanuel saca. Erro no saque do Emanuel. 9 a 7 agora. Mas mesmo assim Alisson e Emanuel estão a 6 pontos do título. Da última conquista. Eles lutam para encerrar a dupla com a medalha de ouro. Aqui na quinta etapa do circuito de vôlei de praia do Brasil. Pancada. Recebe Alisson. Emanuel. Lá em cima. Alisson. Bola dentro. Bola no fundo. Na quadra sem defesa alguma. 10 a 7. 5. Passa a ser contagem regressiva agora para a dupla Alisson e Emanuel. Jorge e Pedro Solberg. Vão ter que reverter a situação. Está complicada. Bola dentro. Esse, esse, esse. Ponto no saque do Alisson. 11 a 7. Só 4 para terminar. Alisson vem aí. Jorge com Pedro Solberg. Vai subir. Não consegue bloquear Alisson. Perfeito. Agora o Jorginho na diagonal. 11 a 8. 11 a 8. Estamos no tie-break. 1, 7 a 1. Alisson e Emanuel. São as últimas aparições dos dois jogadores da dupla juntos. Aí dos dois. Emanuel. Alisson. Grava essa bola na diagonal Alisson. O Mamute foi lá no alto de novo. Sandra Pires. Já está muito seguro. Foi assim que ele disputou a sua primeira Olimpíada em Londres. Jogou muito bem o Alisson. Jogou demais. Conquistando já uma medalha de prata na sua primeira participação olímpica. Na bola o Emanuel. Ele vem para o saque em definição de quem chegaria na recepção. O lance vem para Alisson definir outra vez. O erro na recepção. Os dois foram juntos ao mesmo tempo. Na mesma bola. Jorginho e o Pedro Solberg. 13 a 8. Há dois pontos então do título. Da medalha de ouro. Da última conquista. Alisson. Emanuel. Emanuel no saque. No fundo da quadra. Vem no alto. O Jorge para o Pedro Solberg. Passou a bola dele. Mas foi para fora. Match point. 14 a 8. Para Alisson Emanuel. Pode se encerrar agora. Com um ponto. Com um ponto do jogo. Momento histórico vivido pelo vôlei de praia do Brasil. Com Alisson Emanuel sacando. Para fora. Saque forçado. Bola para fora. 14 a 9. É. E se eles vencerem né. Vão se despedir com a atual liderança do ranking. Eles que atualmente tem 1.480 pontos. É o segundo match point. Terceiro 7 a 14. 15 a 9. Emanuel com dificuldade. Alisson. Se esforçou todo. O bloqueio do Pedro Solberg. Rede. Novamente do Pedro Solberg. O toque na rede. Com isso. Vitória de Alisson. Emanuel. 15 a 9. Com erro. Com o toque na rede. Alisson e Emanuel. Terminam a dupla. Se desfaz a dupla com a conquista. Com o título. Nesta quinta etapa do circuito de vôlei de praia. Aqui em Santa Catarina. Na cidade de São José. Os dois são reverenciados. Toda a história. De um atleta de 40 anos. Emanuel. Escrevendo mais uma página brilhante. Na sua carreira. Como atleta. Como jogador. Como um ponto de referência. Para o esporte do Brasil. E não só para a história do vôlei de praia. Ao lado do Alisson. Que ontem completou 28 anos. Mas que já tem uma medalha no currículo. A prata. Em Londres do ano passado. Na última Olimpíada. Se desfaz assim. Uma das grandes duplas dos últimos tempos. Sandra Pires. Arisson. E Emanuel.